Música Desafios tecnológicos de gestão e econômicos enfrentados pelos jornalistas faltaram a segunda parte do simpósio Projor dentro da programação do quinto encontro de divulgação de ciência e cultura da Unicamp, promovido pelo lavijor. Em tempos de inúmeras plataformas de conteúdo, velocidade das informações e criação de startups pelos próprios jornalistas, escrever bem temas de interesse público está na essência da profissão, mas na prática não é uma tarefa simples. Esse empreender ele vem com outros papéis, ele vem com empreender com uma necessidade de entendimento de negócio, com uma necessidade de entendimento da tecnologia, com uma atenção com essa tecnologia que é, de um lado, ela é o ambiente que propicia o empreendedor, então ele olha, agora eu consigo de uma forma mais fácil ter um blog, ter um veículo que é meu, eu consigo me libertar um pouco daquela opressão que eu tinha antes no ambiente anterior, mas ele também vem carregado de outras competências que são exigidas. Tem muito menos pessoas apurando, editando, publicando, então eu acho que se a gente tem aí uma preocupação com qualidade, ela é refletida por conta das estruturas que a gente tem hoje. Se a gente antes tinha uma redação com 200 pessoas, a gente tem redações hoje com 40 pessoas em grandes cidades, em grandes veículos. Se a gente pensa que tem empreendimentos de jornalismo com 4, 5 jornalistas que além de publicar por ar, eles estão preocupados com venda de banner e parcerias para financiamento dos projetos, então a gente tem aí uma dificuldade grande. Além do debate, houve espaço no evento para a divulgação de novos projetos que apostam na pesquisa sobre o jornalismo atual no país. Um programa de TV analítico sobre a profissão e um amplo atlas da comunicação no Brasil são alguns exemplos. O projeto Credibilidade, desenvolvido em parceria Unesp e Projor, é um capítulo brasileiro da iniciativa norte-americana The Trust Project, com levantamento de dados e indicadores sobre diversas mídias. Complementar junto aos veículos participantes, num primeiro momento e depois de forma mais ampla entre os veículos que quiserem adotar, um protocolo de qualidade da informação jornalística. Ajudar os veículos a sinalizarem a credibilidade dos conteúdos que produzem e distribuem em âmbito digital. Esses atributos estão reunidos em oito indicadores principais que se desdobram em uma diversidade de itens que vai desde a política ética do jornal, a sua diversidade de vozes, a distinção entre notícia, reportagem, opinião, sátira e conteúdo patrocinado, por exemplo, os métodos de apuração de uma notícia, de uma reportagem, a prática de citar as fontes de forma bem referenciada e explicitar para o leitor como um determinado conteúdo foi produzido, se houve um trabalho de apuração local, se aquela matéria usa determinada fonte, essa fonte deve estar, por exemplo, documentada e acessível ao leitor. Angela Pimenta, presidente do Projor, e Simone Palloni, jornalista do Labjor, avaliam resultados da primeira reunião em conjunto dentro da universidade. A gente tentou discutir hoje, eu acho que a gente conseguiu fazer em grande medida, quais são as principais questões do jornalismo, desafios do ponto de vista do jornalismo no meio digital, do financiamento do jornalismo, do jornalismo local, da questão da credibilidade, a gente cobriu um arco muito amplo. Uma das preocupações do Labjor, tanto na especialização quanto no mestrado, é a questão da formação, então, e uma pergunta que sempre vem, o que profissional nós estamos formando, né, onde que vão, para onde vão essas pessoas, quais são as propostas, o que o mercado oferece, e eu acho que aqui, desde o primeiro dia do EDIC, a gente conseguiu ver várias experiências que dão uma luz, que a gente vê de novo, né, a fala de como você tem que lidar, trabalhar com o público, né, o objetivo da comunicação não é só se divulgar, divulgar o que o político fez, o que o cientista fez, como é o nosso caso de mais divulgação científica, mas qual é a conexão disso com a sociedade, qual é o impacto disso, como a sociedade participa do debate, como que a gente forma pessoas que vão formar, né, sejam multiplicadores.